Olá pessoal, eu sou a Priscila Alcântara e hoje eu vou estar cantando a capela de All I Want For Christmas, da Mariah Carey. I don't need to hang my stocking, they're up on the fireplace. Summer comes, won't make me happy with the tide on Christmas Day. I just want you for my yaw, more than you could ever know. Make my wish come true. Baby, All I Want For Christmas, it's you. No começo essas correntes dava um medo, mas agora não são mais sinônimo de morte pra mim. Já fui preso por centenas delas, mas não foi suficiente pra calar o amor que habita em mim. Me anodaçaram pensando que iam me calar, se esqueceram que não preciso de palavras pra falar. Eu começo onde eles dizem ser meu fim, eu começo onde eles dizem ser meu fim. Querem me destruir, podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Querem me destruir. Querem me destruir, podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Tchau. 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 Tchau.